Fala galera do canal SX, trazendo aqui uma super dica pra você aprender a sair do pré. Mas antes, já deixa o like aí, se inscreva no canal, porque quem se inscreveu no canal está concorrendo ao sorteio de um taco profissional de madeira este, beleza? Então, assim que completar os meus inscritos lá, eu estou sorteando o taco. Mas vaga pro vídeo aqui, é o seguinte, ó, bola branca colada na tabela, tá colada na 8 e eu tenho que matar a bola 1 pra ganhar o jogo. Como fazer isso? Bom, você vai posicionar pra batida aqui duas horas na branca, pressiona a bola contra a tabela pra ela pegar efeito que toca nessa tabela e ir na direção da 1. Vamos lá? Duas horas. Matei e saí do pré, beleza? Mas, vocês viram que é possível sair, né? Então, vamos inverter agora o lado e calcular pra poder matar do outro lado agora. Vai que você toma um prego na outra caçapa. Duas horas na branca. Matou! Então, é treino. Treino, 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 treino. Se você puder treinar aí em meia hora por dia, umas tacadas assim, você acaba pegando a referência da batida pra sair da sinuca, beleza? É isso aí, valeu! Até o próximo!